Olá, estamos aqui para apresentar o primeiro, a primeira aula, o primeiro vídeo do curso de Mídia Training, treinamento de mídia. Aqui estou eu, sou Arquimedes de Castro e você, o seu instrutor durante este curso online. É um curso básico, não se trata aqui de trazer informações profundas, avançadas, mas será muito útil para quem pretende dar uma entrevista e acha, por exemplo, que é basicamente um bate-papo, é só chegar lá e conversar. Nós vamos aprender aqui que talvez não seja bem assim. Mas antes eu mostrar para vocês aqui, não é, o índice básico do curso, é esse aí e seguindo esse índice, nós vamos então para a primeira aula com uma definição, né, do que nós vamos fazer e o que pretendemos. Venha comigo. Primeiro, a entrevista não é bate-papo, então não adianta ficar conversando a besteira quando você vai dar entrevista. É muito comum que os jornalistas utilizem o recurso de informalidade nos estúdios para que os entrevistados não fiquem travados e não consigam se soltar. Mas você tem que ir com a ideia em mente de que não se trata de uma conversa no sofá da sua casa com seus amigos, durante o final de semana. Você vai apresentar a sua opinião na opinião pública pública e isso terá consequências. É muito importante definir o que é importante comunicar. A definição daquilo que, tudo bem, muita coisa pode acontecer na entrevista, mas é fundamental que, antes de dar a entrevista, você tenha em mente o que é fundamental para você comunicar na opinião pública. pública. E comunicar de um jeito que as pessoas possam entender, que o público que está lhe ouvindo consiga acompanhar. E aí, é óbvio, você tem que entregar a coisa o mais mastigado possível. Não dá para falar de uma forma que as pessoas não vão lhe entender, porque aí sua viagem vai ser perdida, né, você está perdendo seu tempo indo até veículos de comunicação, se as pessoas não conseguem te entender. Aqui eu vou apresentar uma introdução ao que é a Media Training. Eu gostaria de dizer o seguinte, aqui nesse curso básico, nós estamos apresentando visões gerais do problema. É óbvio que para pessoas que já conhecem os veículos de comunicação e têm experiência em dar entrevistas, o conteúdo aqui pode parecer repetitivo, mas eu tô partindo do princípio de que a pessoa que está me ouvindo agora, que está acompanhando essa primeira aula, aula introdutória, é um indivíduo que nunca deu entrevista e que vai dar sua primeira entrevista. Então, esse é o, digamos, o aluno zero deste curso. Você que tem mais informações pode buscar cursos avançados, que eu também apresento, inclusive presencialmente. Isso aqui é um curso básico. Então, a introdução ao curso é o seguinte, nós vamos fazer um treinamento para que você, quando for dar uma entrevista, forneça informações que sejam, digamos, relevantes para os jornalistas. Coloque a sua posição, a sua opinião na mídia, mas saiba que é preciso também que você colabore com o trabalho do jornalista, oferecendo soluções para as perguntas propostas e para que a entrevista seja interessante para o ouvinte, para o telespectador. Afinal de contas, se o seu interesse é colocar sua opinião publicamente, quando vai dar uma entrevista, para o jornalista, o interesse é que uma quantidade cada vez maior de pessoas esteja conectada àquela transmissão, gravação, conectada àquela gravação. E, para isso, é necessário que o conteúdo seja relevante, seja interessante. Daí, é preciso haver colaboração com o trabalho do jornalista, você que é fonte, para que, digamos assim, tenha, haja sucesso no processo de entrevista. Então, feita essa introdução questão básica, eu chamo vocês aqui para um sumário executivo que eu preparei, para que a gente possa ter em mente aqui o que é que é preciso fazer e qual o perfil necessário. O problema proposto é como fazer seu discurso ser debatido na opinião pública. O seu discurso é aquilo que você diz, a sua opinião, as suas respostas às perguntas propostas. Para que isso seja debatido, é importante que você apresente de forma clara e objetiva, aquilo que tem em mente. Organize suas ideias, entregue ao ouvinte, ao telespectador, as ideias já mastigadas. E o resultado projetado para isso é transformar sua opinião em uma hipótese válida na opinião pública. As técnicas, para que sua hipótese seja validada, nós apresentamos nesse curso. Para que uma ideia seja transformada em hipótese, é óbvio que é preciso discorrer sobre ela, apresentar fatos, apresentar dados, apresentar argumentos e de forma lógica, de forma que as pessoas possam, juntas, pensar sobre aquilo e considerar aquela hipótese como válida ou inválida. Então, esse é o nosso objetivo no Media Training. Aqui eu tenho uma programação que eu trago não só dicas para quem vai dar entrevista entrevista para rádio, para jornal, como também para quem vai dar entrevista para televisão. Cada veículo de comunicação tem, digamos assim, a sua peculiaridade. Em alguns, é preciso falar de um jeito, em outros, outras técnicas são utilizadas. A internet é um veículo transversal. Então, ela aparece em todo o curso, curso e é possível, e eu estarei apresentando essas dicas e essas técnicas a serem utilizadas durante todo o curso. Para que, uma vez já sabendo, conhecendo essas técnicas, seja possível que a gente consiga produzir um material e fazer uma crítica a esse material. A metodologia aplicada para solucionar os problemas de feedback, os problemas dessas entrevistas, serão justamente discutidos após a produção desse material, desse conteúdo de texto e vídeo e áudio, para que possamos aí ter uma avaliação do desempenho do aluno. Essa é a programação, esse índice nós já conhecemos, e aqui eu chamo a atenção para essas situações. Simulações. O Media Training, como qualquer treinamento, ele envolve simulações, simulações de situações reais, de entrevistas reais, entrevistas gravadas, de entrevistas ao vivo, e essas simulações são importantes porque dá uma ideia mais clara de como se posicionar diante de determinadas situações, principalmente durante debates, debates, mesas redondas, onde existem mais de um entrevistado, mais de um entrevistador, que temas são colocados para que a mesa discuta esse tema, tema, temas específicos e temas genéricos, e o Media Training serve justamente como um treinamento pessoal para otimizar o desempenho das pessoas que vão passar por esses processos, notadamente aqueles que pretendem, como eu disse anteriormente, ocupar cargos eletivos. Aqui, eu trago, digamos, algumas dicas, são técnicas para conquistar a mídia. Quando eu falo conquistar a mídia, eu digo criar esse ambiente colaborativo, um trabalho que é, precisa ser paciente, continuado, de contatos e troca de informações, para que um indivíduo seja considerado fonte confiável na mídia, é fundamental que haja esse relacionamento. Você sabe quando a entrevista foi boa ou ruim? Assim, não é quando alguém diz, é quando o mesmo jornalista lhe chama para mais uma entrevista para tratar de um tema correlato, aquele que você já tratou, porque lhe considera uma fonte confiável. E isso só acontece quando há colaboração. Então, as dicas aqui desse curso e as técnicas apresentadas são nesse sentido. É óbvio que tem gente que acha que o melhor discurso é o discurso de contrariar a mídia, e assim se apresentar como um antagonista, até de quem lhe pergunta, até do jornalista que é portador da pergunta. Mas eu acredito que esse não é um relacionamento produtivo, que leva a conflitos, e esses conflitos eu não vejo como positivos. mas algumas pessoas discordam dessa minha opinião, e são muito bem sucedidas em contrariar a mídia, algo que também se pode fazer a partir de determinadas técnicas. Eu acho um caminho muito perigoso de se seguir, mas há quem defenda também essa técnica. Eu já acho o contrário. Eu acho que quando você chega para dar uma entrevista, é preciso dar um material bem mastigado, trazer um material que o jornalista possa compilar, possa elaborar matéria, notadamente quando se fala aí de jornalistas de revistas, de jornais impressos, de portais de notícias, que precisam indexar documentos à matéria, para dar conteúdo. Então, é necessário, fundamental, esse trabalho cobrativo. E uma dica importante para conquistar a mídia que a gente traz, é justamente essa aqui, de mastigar as estatísticas, os gráficos, os fluxogramas, as pessoas que trabalham com jornalismo, têm que aprender muita coisa sobre os mais diversos temas. E algumas comparações são muito fáceis, para quem trabalha no ramo, mas quase impossíveis de entender. Então, para quem não trabalha no ramo. Então, é fundamental levar a coisa já bem mastigada. Uma outra informação, uma técnica importante, é reforçar os argumentos com pesquisas de opinião, cujos dados são favoráveis. ter pesquisas de opinião que avalizem aquilo que você está argumentando, é muito bom, numa entrevista, saber citar essa fonte de informação, os dados gerais, os dados mais importantes, faz com que a sua opinião termine sendo considerada, avalizada pela pesquisa e pela fonte da pesquisa. E uma coisa que todo mundo tem que saber é como pensa a imprensa, né? É preciso estar sempre ligado para saber como pensa a imprensa. As tendências da opinião pública, aquilo que está em discussão no momento, sentir o clima das coisas, saber o que está sendo discutido. E para isso é preciso ter uma curiosidade natural, ouvir rádio, ver televisão, ler jornais, acompanhar no Twitter, que é a principal ferramenta dos jornalistas para buscar informação, no Instagram, no Facebook, procurar nesses lugares dados e informações relevantes em vários canais, para que se possa poder argumentar bem, às vezes melhor do que uma citação acadêmica. Tenho aqui outras dicas, né? Que são muito importantes e que serão tratadas justamente na próxima aula. Essa primeira aula fica por aqui. Eu agradeço a paciência de vocês e, por favor, deixem críticas e perguntas para aquilo que foi apresentado até agora e até a próxima aula.